Olá pessoal, hoje nós vamos ensinar a fazer um picolé de manga. Então, sem demora, vamos para o vídeo. Primeiro nós vamos colocar a manga no videocicador. Agora nós vamos pôr açúcar. Aqui tem duas colherzinhas de sopa de açúcar. Agora vem a água. Aqui tem menos de um litro de água. A gente vai despejar um pouco para a gente poder bater a nossa manga. Agora a gente vai bater a nossa manga por aproximadamente dois minutos. Vamos lá, Murilo. Agora a gente vai ver qual a consistência do nosso picolé. Murilo vai provar. Agora a gente vai pegar quatro forminhas de picolé para a gente poder encher para fazer o nosso picolé de manga. Vamos lá, Murilo. Vamos lá, Murilo. Vamos lá, Murilo. Segura. Segura. Com essa mão. Obrigada. E agora, Murilo. E agora põe aqui na caminha. E põe a pazinha Aqui a pazinha Muito cuidado Isso E a gente vai fazer isso Quatro vezes Vamos lá Agora a gente vai levar o nosso picolé Para o congelador Esperar aproximadamente Umas cinco horas Olá pessoal Hoje nós vamos ensinar a fazer Suco Tentar fazer um tutorial Qual a consistência Murilo vai provar Gostoso? Está gostoso? Está aprovado? Não, não Agora Eca Nada Maravilhoso Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri